Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal, gente. Hoje é segunda-feira, agora são 9h35 da manhã. O Diogo não tá aqui, ele saiu. Aí eu vou fazer um cafezinho pra gente tomar café, né? Assim que ele chegar, né? Aliás, nem sei se eu vou esperar ele chegar, porque eu tô com tanta fome. Eu vou tomando café já. E é isso, eu vou gravar meu dia hoje pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam de acompanhar a rotina, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo e bora pro vídeo. Tô aqui passando café, mas tô ouvindo alguém me chamar. Gente, essa hora a nininha fica chorando pra ir lá fora. Vou só terminar de passar aqui e já vou levar ela lá, no sol. Ó, onde você quer ir, Nina? Olha. Ela sai correndo. Onde você quer ir, meu amor? Você quer ir lá fora? Ah, não acredito nisso. Então ajuda a mamãe a abrir aqui a porta. Ajuda aqui, vai. Abre a porta. Abre. Abre. Abre, filha, a carinha dela. O coração tá a mil. Ponto, mamãe, ponto. É isso que eu quero. Tomar o sol na minha carinha, mamãe. Ai, que gostoso. Que gostoso, mamãezinha. Ai, o dia tá lindo hoje, gente. Olha. Lindo. Já faz um tempinho já que a gente tá aqui, né, nininha? Tá dormindo, ó. Seguro preciso entrar porque preciso ir no banheiro. Ai, eu não posso deixar ela aqui sozinha, né? Se bem que ela não foge assim, não, né? Não tem nem pra onde fugir. Mas eu tenho medo. Que preguicinha. Aí eu vou no banheiro, acho que ela não entende isso, né? Vou levá-la pra dentro, vou no banheiro. Depois eu volto aqui com ela. Mas se eu for pegar ela aqui agora, gente do céu, vocês nem imaginam. Ela vai fazer um escândalo comigo. Já tirei a nininha de lá, gente. Ela tava fazendo muita graça. Ela tava querendo sair de lá. Aí eu fiquei com medo, né? E eu passei o café e não tomei café ainda. Então eu já vou tomar café. Enquanto isso, vou deixar meu celular carregando. Porque no outro quarto não tem tomada do lado da cama. Então eu durmo. Eu começo mexendo no celular e dá preguiça de colocar o celular pra carregar. Então eu acordo com o celular, tipo, bem pouquinho a bateria mesmo. E depois do café, a gente vai organizar a casa. Hoje tem muita coisa pra fazer. Tem loção, roupa pra lavar, bastante roupa. Também vou ver se eu lavo banheiro. E é isso, né? Segunda-feira, como sempre. Casa amanhã é daquele jeito. Olha ali. Dá uma organizada aqui na bagunça pra eu poder tomar meu café da manhã. Sem bagunça, pelo menos na mesa, né? Ai, gente, daqui a pouco vou mostrar pra vocês uma caixinha que chegou aqui em casa. De um recebidos. Muito, muito legal. De uma loja incrível. O bom, né? De eu mostrar pra vocês é que é uma loja online. Então ela envia pra todo o Brasil. Então se você que está me assistindo aí e gostar das roupas, né? Que eu vou mostrar ali pra vocês. E se interessar também, entrar lá no Instagram dela. Que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Você pode estar adquirindo sua peça também. Sua roupa, seu acessório. Porque como eu disse, ela envia pro Brasil inteiro. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou comer, né, gente? Porque minha barriga já tá roncando. E eu vou comer aquela bolachinha que eu mostrei pra vocês quando eu fui na casa da minha mãe. Bolachinha de nata, sabe? Sábado a gente foi lá de novo e eu comprei de novo, gente. Muito boa. Já dei uma organizada aqui no quarto. Só vai faltar agora varrer e passar um pano no chão, né? Mas olha, deixei assim. Ali a nossa cortina improvisada. Aqui na janela eu deixei os travesseiros, que ele bate sol, né? Então deixei ele pra tomar um arzinho. E tá assim, ó. A cama de hoje é bem simples mesmo. Só coloquei o edredom em cima da cama. Eu gosto bastante desse edredom aqui, que ele é um rosinha. Não dá pra ver direito a cor porque o quarto tá um pouco escuro. Mas eu gosto bastante dele. Então o quarto está assim, arrumadinho. Aqui no banheiro eu preciso também dar um jeito aqui no chão. Aqui vocês sabem que a gente não toma banho aqui, né? A toalha tá aqui só pra secar mesmo. A gente não toma banho aqui nesse banheiro. Então quase que não suja. Mas o chão que eu venho pentear o cabelo aqui e também seco meu cabelo aqui, então fica cheio de cabelo. Aqui no outro quarto não tem nada. Daí eu vou lavar o banheiro ali, né? Que eu falei pra vocês. E agora eu vou dar uma organizada aqui na sala. E depois uma organizadinha na cozinha. Hoje eu não vou fazer aquela faxina, na faxina, não. Só vou dar um jeito na casa mesmo pra ficar... Nossa, que cabelo bagunçado. Só vou dar um jeitinho na casa mesmo pra ela ficar mais apresentável, né? Porque tá bem bagunçada. E essa aqui é a caixinha que eu falei pra vocês que chegou pra mim essa semana. Lá da loja Revela Story. E, gente, pensem no capricho que veio essa caixa. Veio a caixinha super bem embalada. Veio um saquinho assim, ó, com sabonetinho pra poder perfumar o guarda-roupa, roupa, né? E veio também uma cartinha. Aí eu vou deixar pra vocês o vídeo aqui passando, né? Da hora que eu abri a caixinha e mostro tudo pra vocês em detalhes. Vou mostrar primeiro pra vocês, ó. Olha, veio super embalado. Que lindo! Já achei que a roupa já estaria aqui. Mas olha, gente, veio com esse papelzinho aqui, ó. Pra proteger... Ai, meu Deus! Calma aí. Gente, que lindo! Ó, e ela também tem Facebook e também tem site. Olha que legal. Aqui embaixo, ó. Nossa, gente, eu tô numa tremedeira ultimamente. Vou deixar aqui na tela pra vocês, mais fácil. É... Eu amei te atender e espero muito que você esteja feliz com a sua compra. Seu pedido foi embalado com muito amor. Que este look possa estar presente nos momentos mais incríveis da sua vida. Continue por aqui acompanhando nossas novidades. E fique à vontade para nos marcar em suas redes sociais quando postar fotos com seu look novo. Obrigada por me escolher. Espero atendê-la novamente em breve. Um beijão. Revela a story. Um beijo! Gente, que linda! É Alessandra o nome dela. Ela falou assim, ó. Oi, Tati. Espero muito que você goste desse mimo. Separamos com muito amor. Sei que você vai arrasar. Um beijão, Alê. Um beijo, Alê. Muito obrigada. Gente, que felicidade. Olha isso. Eu tô mostrando aqui pra vocês em primeira mão, né? Eu abrindo tudo aqui no canal. Mas eu também vou postar depois lá no Instagram. Que top, que top. E olha, gente. Coisa mais fofa. Vem esse saquinho aqui, ó. Com dois sabonetes. E eu acho que é pra deixar no guarda-roupa, né? Pra dar um cheirinho. Ai, que delícia. Nossa. Eu acho que é pra isso mesmo. Eu vou deixar o meu lá. Ai, que cheirinho bom, ó. Que fofinho, gente. E vamos lá. Nó. Meu Deus. Que coisa linda. Gente, olha isso. Amor, você vai amar. Ele vai amar. Eu que vou usar, né? Mas é que é muito bonito, gente. Ele é um body. Ele só tem uma manga. Olha, eu não tenho roupa assim de uma manga só. Não tenho. Acho muito lindo. Mas eu não tenho. Eu gosto muito desse tecido aqui. Porque não junta pelo, né? Não amassa. Porque como eu tenho um gatinho, né? Que por acaso ele tá aqui. A nininha. Ela não tá louca pra soltar pelo na minha sopa nova. Não pode, filha. Ó, vai brincar aqui, ó. Com o bichinho, ó. E olha que lindo. E a cor é muito bonita, né? Marsala. Nossa, eu amei. Demais. E como se não bastasse, ela também me enviou uma calça. Eu acho que é uma calça. Um look completo, amor. Gente, ela adivinhou. Porque eu amo esse estilo de calça. Olha que coisa mais linda, amor. Tô impactada. Imagina agora essa calça com essa blusa e uma bota. Pera aí, que eu já vou te mostrar. Gente, olha isso. Ó, cintura alta. Do jeitinho que eu gosto. Bem reforçada. Tamanho M. Meu tamanho mesmo. Ela acertou, hein? Em cheio. Ó. Aqui nessa parte tem como se fosse um couro, né? Só que é um couro fake. Sintético. É, é sintético. E atrás, ó, é assim. Nossa, e dá pra ver que é super quentinho. Porque olha aqui. Chique. Bem grossa, né? Gente, eu amei. Vai servir certinho, tio. Amor, você vai adorar. Olha aqui. Caraca, chique. Eu não tenho roupa assim de uma longa só. Não tenho, gente. Não tenho. Quando eu provar, né? Quando eu for experimentar, eu vou colocar essa blusinha com aquela calça. Essa calça. E uma bota preta e um blazer preto, imagina? Não. Não deve ficar lindo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ah, eu amei. Muito obrigada, Leite. Coração mesmo. Exato. Gente, na loja dela tem muita, mas muita variedade. Aí se você gostar, só entrar lá no Instagram. Aqui eu vou deixar aqui embaixo, né? Passando na tela. E vocês vão ver. Peças como essa aqui e muitas outras. Tá bom? Muito obrigada mesmo. E olha o que que vem, meu cheiro. Vou colocar no olho da roupa. Hum, que delícia, né? Que delícia também. E uma cartinha, ó. Ai, amei demais. Muito obrigada, de coração. E o Diogo não tá aqui, né, gente? Como eu falei pra vocês, agora é quase hora do almoço. Mas ele me ligou, falou que tá chegando já. Ele foi com o pai dele no médico. E ele falou que tá quase chegando. Já tá a caminho. E aí eu tô dando uma organizada aqui em casa, né? Nem tô mostrando pra vocês, mas eu já mostro. Que quando eu for lavar a cozinha, eu vou lavar a cozinha hoje. Porque hoje a cozinha precisa de lavar. Não tem como passar pano. E eu vou passar pra minha casa toda também mais tarde. Aí eu mostro pra vocês, tá? Por enquanto eu tô organizando as coisas básicas mesmo. Mas eu preciso dar um jeito aqui na minha mochila, gente. Eu tenho uma bolsa, essa aqui, ó. Que eu mando pra ela pra tudo quanto é lado. Ela já tá pesando uns 3kg. Sem brincadeira, gente. Tá muito pesada. Tem tanta coisa aqui que vocês não imaginam. Você precisa de uma toquinha? Tem. Você precisa de um JBL? Tem. Você precisa de uma lâmpada, né? Quem sabe? Se vai num lugar escuro? Tem. Gente, nessa bolsa tem tudo. Tem conta pra pagar? O que mais tem? O que mais tem, gente, é conta pra pagar. Tem aqui minha carteira. Tem minha máscara que eu vou pôr pra lavar. Máscara de pano. Só que eu quase não tô usando máscara de pano mais. Tô usando mais aquela descartável. Ó, tem 3 máscaras aqui dentro. Eu acho que nos tempos de hoje em dia, eu acho que em todo lugar a gente acha máscara, né? E quando vai sair, não acha. Ó, tem carregador portátil. Tem o do Diogo aqui. Tem o meu. Tem muita bagunça. Eu vou tirar aqui, porque eu vou fazer uma limpeza. Olha isso. Nossa senhora. Tem coisa que eu nem imaginava que tava aqui dentro. Tem mais coisa ainda. E tem coisa aqui também na bolsinha de trás. E tinha mais coisa que eu tirei ainda hoje. Hoje cedo umas coisas que tava bem visível, assim, aparente, que era lixo, eu já joguei fora. Assim, ó, papel de bala, de bolacha não, de chocolate. O que mais tem? Tem coisa de comer aqui dentro. Mas enfim, vou dar uma organizada aqui, né? Porque se nem minha bolsa tá organizada, imagina a minha vida. Então, vou começar pela bolsa, que tá mais fácil. Mais fácil organizar a bolsa que organizar a vida. É, isso mesmo que eu ia falar. O quê? Que fome. Ó, que fome. Enfim, gente. Bora dar uma organizada aqui. Jogar um monte de coisa fora. Comecei aqui pelo quarto, gente. Arrumar, né? Como eu falei pra vocês. Aí eu varri aqui o banheiro. Não sei se eu vou lavar hoje. Eu acho que sim. Provavelmente. Até que não tá tão sujo, não, gente. Era mais o chão mesmo, que tava me dando agonia, que tava cheio de cabelo. Vou pegar a luz aqui. Aí eu já varri. Tirei o lixo do banheiro. Olha aqui. Só desse quarto, gente. Olha isso. Tanto de pelo que saiu. E cabelo. Aí depois eu vou arrumar aqui esse quarto. Arrumar não, né? Varrer. Aqui tem umas meias que estavam jogadas pela casa, que o Diogo deixou uns sapatos. Aqui na sala também, ó. Vou varrer também. E eu acho que a roupa já terminou de varrer. De varrer não, de lavar. Depois eu vou pôr no varal. E o Diogo foi ali embaixo pegar minha marmita, que eu acabei de pedir. O Diogo almoçou. Ele e o pai dele almoçou aqui em casa. Porque tinha arroz, macarrão e frango assado. E aí eu pedi uma marmita pra mim, que daí não deu pra todo mundo, né, amor? Comida. E também na hora que eles estavam almoçando, eu tava sem fome. Aí agora bateu a fome, que já é quase duas horas da tarde, e chegou a minha marmita. Nossa, chegou tão rápido, né? Eu vou querer. Pode querer. Pode querer, mas não vai comer. Não, vai sim. Olha o tanto que tem aqui. Não sei de minha guarda. Quando we wake Hear the birds and see the sun Side by side, our fears are done All the good times just begun Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright Oh, we know we got it Oh, we don't need no more Oh, even in the hard times You and I can weather any storm Before I sleep Hear the crickets, see the moon Hear the crickets, see the moon Side by side and through and through No limit to what we can do Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright Oh, you and I, we got it Oh, you and I, we got it Pronto, já recolhi as roupas que estavam aqui, né, a toalha Já coloquei roupa no varal Ó, tem bastante coisa E nem coube tudo Aí eu coloquei algumas meias ali E algumas, é que tudo jogou ali pendurada Mas a maioria tá tudo certinho aqui no varal A nininha tá aqui Menino Ai meu Deus, como eu amo essa menina E como eu falei pra vocês, né, gente Vou lavar aqui o chão da cozinha Porque tá bem sujo Aí eu vou deixar por último, né, porque daí eu lavo o chão da cozinha E já venho aqui pra lavanderia Já lavo aqui também Tiro uns, umas sacolas de lixo que tá aqui, ó Lixo reciclável Dou um jeito aqui também Então por isso que eu vou deixar hoje a cozinha E a lavanderia por último Aí eu vou... Deixa eu varrer aqui, ó Como dá pra ver Aí eu vou organizar aqui em cima da mesa E vou vir aqui pra louça Que tem bastante louça pra lavar, gente Muita coisa Porque como eu falei pra vocês, né, ontem eu fiz almoço Aí eu pedi marmita hoje Porque como eu falei pra vocês, né, meu sogro veio aqui E na hora que eles estavam almoçando eu tava sem fome Mas depois bateu a fome Daí por isso que eu pedi marmita Mas ontem eu fiz uma comidinha muito deliciosa, gente Arroz Fiz macarrão Bem gostoso mesmo Porque macarrão é de tradição de domingo, né E também a gente comprou um frango assado Mas já acabou tudo Aí eu vou dar um jeito aqui Vou limpar tudo E espero que eu termino logo O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E eu lavo ela certinho, né? Eu tento não riscar ela de jeito nenhum. Mas tá queimado só essa parte. Então, por estar só essa parte queimada, eu acho que foi por conta disso. Deve ter caído algum elemento aqui e queimou a tintura dela, né? A tinta dela. Olha que dó. E, gente, tô muito feliz que eu não tô comendo unha já faz umas duas semanas. Olha o tamanho que ela já tá. Eu lixei ela, porque era pra tá maior ainda, né? Só que eu lixei pra ficar bem bonitinha. Olha, tô muito orgulhosa de mim. Depois eu tento ela. E, enfim, fogão limpinho, tudo limpinho. O chão, gente, eu tô com vergonha de mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha que horror que tá. Tá um horror mesmo. Aí a cozinha ali da parte de dentro eu não vou lavar. Eu vou passar o mope. Já coloquei aqui, ó, a água, o cheirinho e o... Um pouquinho de álcool e um pouquinho de vinagre também. Aí eu vou passar ali e depois eu vou lavar essa parte aqui, ó. Que tá o ó do boracodó. E aí Eu vou passar ali e aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, gente, que diferença, olha isso. Cozinha limpa, aqui também, ó, lavanderia, né, lavei tudo. Só tem que trocar o cocôzinho, trocar não, né, jogar fora o cocôzinho da Nina que tá ali, ó. Né, Via? Cagona. Então eu vou fazer isso agora, vocês agora... Gente do céu, hoje eu tô doidinha. Nem falei pra vocês que eu vou fazer isso, né, mas eu tô no pensamento, já tô falando e vocês nem sabem. Mas eu vou passar pano na casa agora, com uma cozinha aqui, a copa já tá finalizada, né. Vou passar pano agora nos quartos e na sala, pra finalizar de vez, 100%. I just wanna see the light, yeah, I just wanna see the light. I won't look back, I'll close my eyes. Let the past me and tell my life. Só let go, let go, I don't want to, but I'll try. Cos she left me, yeah, but a little bit inside. You know, you know, maybe things are gonna be alright. Cos I just wanna see the light. Pronto, gente, agora sim, terminei tudo, casa limpinha, organizada, cheirosa, né? Graças a Deus, e acabei de tomar banho também, minha toalheta aqui, vou colocar aqui no varal, se tiver espaço, né? A Nina já fez bagunça ali na casinha de areia dela, ó, na casinha não, né? Na caixinha de areia. Mas depois eu vou limpar o cocôzinho dela, daí eu vou tirar, como eu falei pra vocês, né? Esse aqui é o tapete que depois eu vou pôr ali na, como fala? Na cozinha, que é tipo uma passadeira. Ela tava enrolada e eu tinha deixado ela assim, meio que dobrada, pra ela voltar no jeito dela normal, porque ela não tava reta, sabe? E ó, só falta arrumar aqui as cadeiras, a sala organizada, o Diogo tá aqui comendo um pedacinho de queijo bem pequeno, né amor? Porque, né? Cheguei na academia agora. Você não é mineiro, mas tá parecendo mineiro, olha o tamanho do queijo. Queijo mineiro, né? Comendo queijo, acabou de sair da academia, a Nininha tá aqui louca. E como eu tomei banho, eu aproveitei pra experimentar a roupa nova. Deixa eu colocar a toalha aqui na porta pra mostrar pra vocês. A roupa que eu recebi lá da Alessandra. Gente, olha que coisa mais linda, eu amei. Tá linda, né? Obrigada, amor. E eu falei pro Diogo que eu não tinha nenhuma blusinha assim, ó, nenhuma. E nem nessa cor também eu não tenho, né? Nem dessa cor e nem desse modelo. Olha que lindo, tipo um uvinho. E ela tem uns brilhinhos, ó. Amei demais. Lá na loja da Alessandra, da Revela Stories. Vocês acham um monte de roupa linda. Olha a calça. É assim. Cintura alta do jeito que eu gosto. E ficou incrível, eu amei. Ela investe muito bem. É estranho, né? Pensar porque aqui não tem alça. Eu não tô acostumada, mas eu amei, ó. Parece pra cair, né? Parece. E atrás ela é assim, igual da frente. Achei muito linda. Agora eu vou tirar essa roupa aqui, né? Vou guardar. E... Só isso, né? E, gente, hoje eu não tinha vídeo pronto, né? Pra gravar pra vocês. Porque esse final de semana eu não postei vídeo, não gravei. E... Aí é hoje que eu tô gravando, segunda-feira. Ai, meu cabelinho, toda vez que eu tomo banho fica assim. E aí eu já vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Que aí eu já vou começar um outro vídeo pra poder liberar esse aqui pro canal. Senão hoje eu vou ficar sem vídeo, né? Não pode, gente. Você não pode ficar sem vídeo. Ai. Ai, que susto. Achei que tava caindo o celular. E... É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar aí um pouquinho da minha segunda-feira. Um pouquinho da minha faxina aqui em casa, né? E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.